Mais de 50 crianças que fugiram da Ucrânia e desembarcaram em Toronto agora estão matriculadas em escolas públicas de língua ucraniana na cidade e nos arredores avançam os conselhos escolares locais. Existem 4 escolas públicas que ensinam os alunos em ucraniano. O Toronto Catholic District School Board administra 13 escolas ucranianas e o Dufferin Pill Catholic District School Board opera uma. A St. Dmitrius Catholic School, a Joseph Cardinal Sleepy Catholic School e a St. Josaphat Catholic School são todas escolas públicas ucranianas em Toronto. Já a St. Sophia Separate School está localizada em Mississauga. O site da Joseph Cardinal Sleepy Catholic School revela que os programas académicos incluem metade do dia de ensino em ucraniano para alunos do infantário e 30 minutos por dia para crianças do primeiro ao oitavo anos. O governo de Ontários espera que cerca de 40 mil ucranianos cheguem à província através da autorização de viagem de emergência. O governo de Ontários espera que cerca de 40 mil ucraniano para os programas de retriever sozistemas disso podem ser desenvolvida. disagreedos com a sevivem deular de viagem moderno na un-갔ando presidencial para os programas constraints que eles planejam aqui. Obrigado.